Olá pessoal, hoje trago-vos ao canal dois equipamentos para vocês melhorarem por completo a performance do vosso computador. Vou falar de SSDs NVMe, mais concretamente SSDs da Sabrant, o Rocket e o Rocket Plus, ambos de 1TB. E eu gosto muito de comparar diferentes marcas e de comparar também dentro da própria marca diferentes equipamentos, que é também para ver se às vezes os equipamentos, em termos de custo, compensam para o proveito que se tira. O que vocês devem ter em conta em relação a estes SSDs é que eles são bastante rápidos, mas também são bastante caros. Começando aqui pelo Sabrant Rocket, sem ser a versão Plus, estamos a falar de um custo aproximado de 180€, e enquanto com o Rocket Plus estamos a falar de um custo de cerca de 250€, ou seja, uma diferença de 60 a 70€ entre os dois, isto falando só de um modelo de 1TB. Claro que se formos para um modelo de 2TB, por exemplo, já vai ser uma solução muito mais cara. Agora, se vocês estão dispostos a pagar este preço por estes SSDs, claro que também vamos tirar aqui partido em termos de velocidade de leitura e de escrita. Ou seja, comparativamente com os SSDs mais tradicionais e até com os HDDs, aí já é um salto fenomenal, nós estamos a falar mesmo de velocidades de leitura e de escrita muito rápidas, ou seja, isto vai vos ajudar a fazer um load do computador muito mais rápido, ou seja, o vosso boot vai ser em segundos, e claro que depois o acesso às aplicações e o acesso aos jogos também vai ser muito mais rápido para fazer o boot. Numa utilização mais tradicional, se calhar vocês não vão notar tanto a melhoria, aqui a melhoria que vocês notam é mesmo no acesso aos fecheiros, especialmente em jogos que já ocupam algum espaço em que têm que fazer load de vários fecheiros, aí vocês vão notar que vai ser muito mais rápido, possivelmente até 10 vezes mais rápido comparativamente com um HDD mais tradicional. O que têm que ter em conta é que para poderem usufruir destas velocidades, no máximo, vocês já têm que ter uma motherboard com uma PCE Gen 4, para garantirem que têm as velocidades máximas. Em relação às velocidades máximas, eu vou vos mostrar claro os testes que fiz, mas para o Sabrant Plus eu consegui velocidade de 7800 MB de leitura e cerca de 5800 de escrita, em relação ao Sabrant Sensei versão Plus, consegui 4500 de leitura e 4200 de escrita, ou seja, o Sabrant Rocket tradicional acaba de ter velocidades de escrita e de leitura mais semelhantes, enquanto que o Plus consegue ter velocidades de leitura muito mais rápidas, estamos quase a falar do dobro da velocidade, 7000 MB por segundo de leitura e a escrita consegue ser mais rápida, mas claro que não é tão rápida como a leitura, 5800 também é uma velocidade muito rápida. Como podem ver, em termos práticos, a diferença dos 60, 70, 80 euros no máximo, será para terem esta velocidade extra de um para o outro. Mesmo com o Rocket, a versão tradicional, sem ser a Plus, vocês conseguem ter velocidades muito grandes. Isto estamos a falar de velocidades que vocês vão de certeza notar, se estão a passar de um M.2 SATA, por exemplo, vão notar, agora se já têm um NVMe, depende claro da velocidade que vocês têm no NVMe, mas que há aqueles mais baratos, costumam andar ali à volta dos 1000 MB por segundo, estamos aqui a falar de 7 vezes mais essa velocidade, por exemplo. Em relação a estes SSDs, eles também incluíam software para fazer o clone do vosso disco anterior, e o que eu vos posso dizer em relação a este software é que eu andei a testar o software e eu pelo menos não consegui fazer o clone do meu sistema operativo, ou seja, eu consigo clonar os meus discos secundários, em que passa os fecheiros de um lado para o outro e fica exatamente uma cópia, claro que depois ajusta as partições de acordo, se vocês têm um disco maior, claro que ele vai tentar ajustar para um disco menor, se vocês têm um disco menor, ele vai ajustar para o disco maior, vai sempre tentar fazer este ajuste. E em relação à utilização dos fecheiros num disco secundário, sem ser o disco que tem um sistema operativo, a mim funcionou-me tudo bem. Em relação ao disco com o sistema operativo, eu tentei fazer cópias de várias formas, usando o software deles, e pelo menos no meu sistema não funcionou. É claro que eu ainda vou fazer mais testes para ver o que é que se passou, se foi algum problema meu, vou também falar com a marca, porque no meu sistema operativo, pelo menos, eu não consegui fazer aqui a passagem do sistema operativo de um disco que eu já tinha para o outro. No meu computador, pelo menos escolho sempre, eu já tinha um SSD NVMe e tentei fazer a cópia, não sei se é porque o sistema operativo está preparado para passar de um SSD mais tradicional ou de um HDD, e como já estava num NVMe, há aqui alguma alteração a ser feita. Tirando esta questão do software que também é oferecido, vocês não estão a pagar nada por ele, já pagaram os próprios SSDs. Em relação ao que eles custam e em relação ao que se vê no mercado, para as velocidades, eu acho que não estamos aqui a olhar assim nada de extraordinário. É o que seria de esperar quando falamos de velocidades deste género. Mas pronto, assim, de uma forma muito linear, é isto que eu vos tenho a dizer em relação a estes SSDs. O comportamento é excelente. Agora é uma questão de, realmente, vocês terem uma PCE Gen 4 para poderem usufruir destas velocidades. E ao fazerem um upgrade, vão ver que é um investimento que eu, pelo menos, acho que é algo que sempre vale a pena e que vocês notam a diferença. É claro que já têm aqui algum valor a terem em conta, mas eu acho que é daquelas coisas que vale a pena. Em relação aos SSDs NVMe, se vocês ainda não estão nesse sistema, se ainda estão nos anteriores ou em HDDs, aí é que vão notar mesmo a diferença. Mas pronto, pessoal, isto é para dar um grande boost. Um boost, digamos, quase profissional, para vocês fazerem o update ao vosso computador. Como sempre, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, é uma questão de deixarem nos comentários. Subscrevam o canal porque eu tenho a receber novidades. E vemos-nos no próximo vídeo.